salve galera sejam bem vindos o guixuda está na área agora vou jogar na área de quarentena galpão químico no pesadelo eu poderia galera ir por aqui em tuneri mas não irei porque ele é um pouco mais longo por isso irei por aqui pra aquele caminho ali pra onde estou olhando tem outro túnel que ele é mais curto opa ai deixa eu usar a camuflagem deixa toma só porque não deixou usar beijou meu joelho eu vou dar uma luteada aqui rapidinho não preciso agora vai acabar a camuflagem eu ué cadê tu Consegui achar a abertura Ah, acho que tava aqui no finalzinho, no lado direito Opa Pronto A grana, só a grana É um incremento Opa Obrigado por ter vindo Até a mim Bate não Ainda bem que eu não encamou a camuflagem Senão Ela teria me batido Não daria tempo de eu me encamuflar Olá Cadê? Ah Ah não Vou apanhar Apanhei Desgraçado Fica boladinho Agora tu morra Agora tu morreu Pensei que tivesse trocado Tivesse mudado O local da abertura Foi Vendo depois Essa pistola Não vou usar a camuflagem Que não é necessário Não será mais necessário Mas vamos por esse túnel Aqui galera Ele é bloqueado Sendo que como eu tenho um gancho Vou usá-lo pra poder Tinha que aparecer a praga de viral Eu não fiz barulho nenhum E nem ele fez barulho Pra poder vir até mim Toma Desgraçado Mas tem outra aqui Vai infeliz Como eu vinha dizendo E eles me interromperam Eu vou usar o gancho Tem mais viral Gritando Vou ignorá-los Vou usar o gancho Pra poder Passar por cima do bloqueio Desse túnel Está bem na frente do bloqueio Não filho Fiquei preso aqui Nesse carro Vai É só mirar lá em cima Na beirada do viaduto E pronto Foi Vamos para o kit médico Sobreviventes ali Galera Galpão químico É esse aqui Que está inteiro Esse outro galpão químico Do lado esquerdo Está Parcialmente destruído Toda noite Aparece Um fugitivo Dentro dele Deixa eu mostrar no mapa Pra vocês Observem Que ainda não tem um ícone Que Identifica Que esse galpão É uma área de quarentena Quando eu chegar próximo Dele Aí Irá aparecer o ícone Tanto aqui no mapa Quanto no minimapa Vocês estão enfrentando Um bruto Você né Que um já morreu Aí já fizeram barulho Lá no minimapa eu vi Dois desgraçados Dois desgraçados Dois desgraçados Vem cá O maldito Fez barulho E um desgraçado Quase Dessa porra Eu não consegui salvar o Sobrevivente E ganhar Uns pontinhos De XP Que eu iria Upar Para o próximo nível Está próximo De upar Para o nível 23 Dessa árvore de habilidade Sobrevivente Infeliz Foi pro inferno Você E teu Parceiro aqui Impressão minha? Ah não Impressão minha Pensei Que eram irmãos gêmeos Tadinhos Foi mal Não consegui salvar vocês Não Pelo menos consigo pegar A arma de vocês Não estou vendo Uma aqui Peguei Ah a outra está aqui Tem mais um aqui Ah zumbi Pensei que fosse outro Sobrevivente Peguei armas de hermesa Não Menos mal É brutão É a primeira mutação Do bruto Mais fraco Não está fazendo barulho Da flecha acertando ele Ah Ah Está de sacanagem Maluco Porra Brincadeira não Vai lá Vai pro inferno Junto com os outros Vai Já foi Peguei todas Peguei 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 Eu nem ia vir Lutear Aqui dentro Mas como Essas Pragas Junto com os Subviventes Apareceram aqui Fizeram vir Galera Poderia arrombar Essa porta aqui Mas as vezes é necessário É só chutar aqui A vidraça Na janela E entrar Aqui dentro Está cheio de água Aqui embaixo na verdade Não vou entrar Porque Tem nada Para poder pegar ali Só mostrei para vocês Só fui lá Para mostrar para vocês Sai suicida Dei As vezes Sai suicida Da traseira Dessa van Tem mais Lute lá Já Já abre Essa caixa Amarela Lutear Comigo Matar Viral Também Tem carro Praga Praga Falei No singular E apareceu no plural Uai What the fuck Ela tinha acabado De Ela tinha acabado De cair E já subiu Vai desgraça Menos uma Menos dois Vem Eu mato vocês Com pouca vitalidade Vai vir não Eu vou até você Não Agora me curo Bragas Infelizes Deixa eu me camuflar Que eu vou dar mais uma luteada aqui Galera Aqui em cima dessa mesa Aqui tem um projeto de arma Aqui ó Dentista Deixa eu mostrar A melhor colheiração Para vocês verem Onde fica Esse projeto Bem aqui Opa Passa direto Mais um cadáver Me camuflar de novo Agora galera Vejam no minimapa Vai aparecer Olha lá Apareceu agora Mas Com a mensagem Você encontrou Uma nova área de quarentena Que é a entrada bem aqui ó Vocês viram Que apareceu Um ícone Da área de quarentena Vou mostrar para vocês Aqui no mapa Aqui ó O mapa também apareceu Agora sim Área de quarentena Galpão químico É aproveitar Já deixar Nela Nessa área de quarentena Ai Na trave Ai Sacrifiquei Uma gazu É de novo na trave Sai do lugar Ai de novo Foi Será que o sacrifício Foi em vão Foi Não totalmente Porque eu vou vender Essa arma Mas eu queria Uma arma Para poder jogar Com ela Um kit médico Que eu usei Passa direto não Sua besta Só mais um Que miséria Agora sim Vamos que vamos Galpão químico Alguma coisa Deu horrivelmente Errado Neste depósito De compostos químicos Agora o lugar Está completamente Contaminado Com produtos Tóxicos E os infectados Lá dentro Se tornaram Ainda mais Monstruosos Extremamente Perigoso Porém O lugar Também tem Suprimentos Que seriam Incrivelmente Úteis Para os Sobreviventes É por isso Que eu estou Entrando nele Objetivo Galera Dessa área De quarentena É coletar Os 5 Airdrops Que tem aqui dentro Aqui tem uma tirolesa Só descer por ela Tem esses zumbis aqui Vou diminuir A quantidade deles Segura aí Segura aí Segura aí Ai O caralho O bichinho Ele morreu Ficou pegando fogo Se fosse comigo Eu já teria morrido Segura aí Segura aí Ai Opa Caí sem querer Botei para trás Pensei que a explosão Do botijão de gás Ia me acertar E aí eu desci E a zumbi subiu Que bom Use a camuflagem dela Vocês viram galera O zumbi lá De macacão amarelo Irmão gêmeo Daqui dali Joguei Botijão de gás Nele E ele morreu Com o arremesso Do botijão de gás Opa Vem pra caminho Fiquem juntos Fiquem Acertei você Que você é mais forte Safada Vai Ai Cachola Já já Vou desarmar Que ele juntou ali Que irá Desligar A energia Das cercas elétricas Na verdade Não são cercas elétricas Estão sendo Eletrificadas Por causa daquela Energia Que provavelmente Está em curto Cercas elétricas São as armadilhas Que nós usamos Vem aqui Vai ficar aqui Na beiradinha da van Bateu neles E ali Um entra Dentro da van No motor da van Para poder subir Vai Toma também Sem querer Coloquei para frente E finalizou Não queria Finalizar Mas tudo bem Toma Trocar aqui A arma Ai não Eu soltei Para dar esse Porradão forte Não sei porque Coloquei para frente E finalizou Tá batendo no vento Isso Isso Acabou a boladinha Não vai me agarrar Só teve uma zumbi Que me agarrou E me mordeu Porque dei mole Eu tinha Eu tinha acabado Eu tinha acabado De arremessar Um botijão De gás Galera Essa área De quarentena Também é curta Mas não é mais curta Do que A primeira área De quarentena Que eu joguei Que foi a tartaruga De pelúcia Eu até demorei Nela Porque Eu limpei A área Matei Todos os zumbis Lutei Mas no final Da primeira gameplay Dessa playlist Da Elite A área De quarentenas No final Dessa Da gameplay Da tartaruga De pelúcia Eu joguei rápido Pra mostrar pra vocês Como é possível Jogar rápido E farmar Bastante Airdrops Vamos mandar Moalque O que tem ali em cima Tá né Em questão De minutos Se vocês Aprenderem A jogar Na tartaruga De pelúcia Vocês vão Farmar Muitos Airdrops Eu só não joguei Mais rápido ainda Do que No final do vídeo Que eu joguei Em um minuto E quarenta e quatro Segundos Eu consigo jogar Em menos de um minuto Eu só não joguei Porque Eu não tenho Todas as habilidades Da árvore de habilidade Agilidade E também De força Liberados Porque se eu tivesse Eu conseguiria jogar Lá Em menos de um minuto Agora sim Vou ali Vou aqui Desarmar O disjuntor Que aí Vai parar De rolar Essa eletricidade Nas cercas Pronto Vou pegar Esses saquinhos Tem mais Parece que não 678 Estou jogando Com arma Com 690 Então Irei vender Esse facão Que eu peguei Dá pra pegar Isso aqui Deu Aquela mancha No chão Ali Galera Verde É produto Químico Tá Produto Tóxico Fala aí E aí Se eu encostar Nessas manchas No chão Vou perder Vitalidade Vou até me curar Aqui E agora Me camuflar Porque aqui Dentro Tem vários Cuspidores Primeiro Airdrop Tá aqui Nesse container Em cima Dessa pilha De paletes Menos Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Foi Foi não Agora foi Eu vi os pontos De xp De força Na tela Outro facão 678 Também pra vender Vou pegar Aquele saquinho Aí não Senão Vou encostar No Na mancha Verde No produto Químico Ali Tóxico Vai me dar Algo de bom Agora Alguma arma Boa pra jogar Não Vender Também Aquele Contém Ali Galera Dá pra Entrar ali Usando Um gancho Mas não Vou Porque Só tem Uma caixa Vermelha De arma Que eu não Abro Segundo airdrop Segundo airdrop Tá aqui Ao lado Dessa caixa Branca de arma E você Me dá algo de bom Também Também não Inventar Opa Deu 784 Deixa eu ver O que que eu faço Aqui Pistola 3900 e pouco Poder O valor dela Poder Vendê-lo Vou descartar A pistola Tchau Acho que Eu já Acho que é o mesmo Facão Dessa Aqui Eu joguei Com ele Não Facão De cocodilo Eu comprei Ele Nível Laranja Na Quando eu joguei Na área De quarentena Anterior Comprei No vendedor Dá pra jogar Com ele 7 E é o próximo 781 784 Que beleza Tem outro Cuspidor Ali Vamos Desci Sem querer Foi O terceiro Terceiro Airdrop Está aqui O quarto Está Dentro Desse Contêiner Geralmente Costuma Tem um zumbi Aqui Um zumbi Ah Tem um zumbi Agora Ficou no vácuo Ainda Levou A porrada Deixa eu Recuperar A estamina Vamos Continuar A porradaria Toma Moreu Aqui está o quarto O quarto Airdrop O quinto Está dentro Desse cantone Aqui Quinto Quinto E último Tentando Abrir As portas Do container Devei insistir Ainda Eu te bati E não veio Até em mim Não Vai voltar Batendo As portas Não é Que ele foi Ai Agora Não vai bater Mais não Não morreu Tinha Arrancado Um braço Dele Aqui está O quinto Airdrop Por isso Que eu desliguei Lá O disjuntor Que eu consegui Agora passar Por cima Da grade Sem problema Nenhum Dei uma moscada Aqui galera Porque eu estava Bebendo água Aproveito Os carregamentos Para poder Beber água Ou quando tem Diálogo Ou tem cena Eu vou Bebo água Para molhar A garganta É mais refrescado Deixar aqui Na Própria Área de quarentena Que eu acabei de jogar Né Vou ver se eu volto Pelo mesmo túnel Que eu vim Opa Não tem nenhum zumbi aqui Geralmente fica um grupo Fica um grupinho De zumbis aqui Não tem? Que beleza É só mirar No teto Do túnel Por dentro Ele me puxa E entra de volta Passando por cima Do bloqueio Gastar essa arma Aqui Opa Ai Sacrifiquei Mais uma Gazul Sai do lugar Não tinha saído Do lugar Foi Opa Nível laranja Inmigo e pouco De dano Peguei o guardiador Estou com Inventagem cheia Vou ter que ir no estoque Vem cá Não Esquece Me espera aí Arma Já volto Poder te pegar Guarda Guardar Pode ser você mesmo Qualquer arma Pronto Não Vai subir Nível Sem querer Nem esperava Aparecer nessa tela Aqui Eu fui na tela Do inventário Vai subir o nível Que eu queria subir Pronto Agora vou liberar Essa habilidade Mestre Dos escudos Você pode pegar A recompensa No seu estoque Em qualquer abrigo Ou com o intendente Estou ligado Dá para ter feito Isso aqui Aí quando eu acessei Aqui o meu inventário Eu fui direto Para a árvore De habilidade E acessei Aqui sem querer Essa árvore A árvore De habilidade E agilidade Vamos pegar A arma Nível laranja Obrigado Por ter me esperado Não Não Ah tá um zumbi Para poder me camuflar Quero arrumar Aquela ambulância Mas com aquela Uma quantidade grande De zumbis Não tem como Ah não vou nesse mini evento Não Opa Tem uma zumbi Aqui sozinha Solitária Opa Não está mais sozinha Ai Tarada Canibal Vai Fica ela Fica mu Me bate não Isso Obrigado Por causa disso Não vou matar vocês Vai Quando eu uso o gancho E cancelo ele No meio caminho O personagem Desliza Me amarro E fazer isso Aí eu pensei Que ele ia fazer isso E não fez Opa Dois kits métricos Beleza Fazer Tinha aberto antes E pego Aqui vocês não Vem Aqui vocês não venham Né No local Eu gasto essa arma Tem quanta durabilidade Só duas Só dois Ai Acertei Desastamente Que eu queria acertar Ai Tem aí Dois irmãos gêmeos De virais Venham Venham Cadê vocês O ataque Ele veio rápido Vem agora Vem 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 Menos uma cabeça Tua sorte Que minha estamina acabou Vai Vai Dar um passeio Vai Esquivou bonito Na capoeira E tomou Mesmo assim Ah Tchau Esse tacu Toma Doidona Já vou ver As duas ofertas Deixa eu trocar aqui A arma que eu gastei Não Não Cara Pode ter feito isso Pronto Não tem nenhuma arma de nível laranja que eu possa comprava Munição do rifle sim Sacie agora 778 781 24 Vender 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 Não Vender Vender Os itens valiosos estando ai Os itens valiosos estando ai Craftar a arma Deixa eu ver o que eu posso Craftar Espada Bastarda Premium Opa Posso craftar essa dilaceradora É ela mesmo que eu vou criar Craftar Me amarra essa espada também Uma espada Meio que um serrote O melhor projeto pra essa arma É esse aqui que eu não gosto de usar E precisa de quatro algas submarinas Eu vou deixar essa arma no estoque Guardadinho Depois quando eu pegar as algas Eu craftarei ela 784 Entra minha filha Fica guardadinho ai 800 Opa Tem essa arma de 678 Como é que eu não tinha visto essa arma Nem molinha hein Agora eu já estou jogando com a arma Agora eu já estou jogando com a arma Agora eu já estou jogando com a arma Mas dá para jogar com ela sim Vem Vem Já dado mole Pronto Pronto 678 96 602 778 81 e 84 Pronto Não é problema algum Galera Encerrei A área de quarentena Galpão químico E voltarei em breve Na próxima A área de quarentena Até lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá